Uma boa noite para quem está me assistindo nesse exato momento, um bom dia, uma boa tarde, eu não sei qual horário que vocês estarão assistindo este conteúdo, muito obrigado pela sua audiência, senta o dedo aí nesse like, aproveita o ensejo, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, que é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento desta família. Olha só gente, o tema abordado para este vídeo é a surpresa que Nonato teve, até agora ele não está acreditando, foram mais de 20 mil, isso mesmo. Vocês irão entender nesse exato momento tudo o que ocorreu no dia de ontem, lá na obra do seu Francivaldo, é algo impressionante, um absurdo e eu fiquei muito feliz com este número e este valor que agrega e muito. Como todos nós sabemos, o Eliseu fez uma votação para saber em qual lugar ficaria o banheiro. Teve a votação para o bloco número 1 e a votação para o bloco número 2. Então quem iria decidir o lugar, ou melhor, ajudar a decidir o lugar, seriam vocês. E foi assim que aconteceu e deu tudo certo, tudo certo. Graças a Deus, tudo deu certo. Então, o que é que ocorreu? O Nonato ficou impressionado com a notícia. Todos estavam lá, felizes trabalhando na obra, até então o Eliseu chega e traz uma mensagem surpreendente, que eu fiquei de queixo caído de boca aberta e fiquei também impressionado com a votação. Segundo o Eliseu, foram mais de 20 mil pessoas que votaram. Eliseu lançou nas plataformas duas enquetes. Então foi bem votada, bem correspondida e foi muito justa a votação, certo? Então prevaleceu a segunda opção. Então o banheiro vai ser feito naquela segunda opção determinada ali por Eliseu e o pai de quatro filhos. É interessante saber que vocês contribuíram 90% nesta decisão. E o pai de quatro filhos sabe que vocês querem o bem deles. Então deles eu digo porque o pai de quatro filhos não é só ele, tem os seus filhos. Então eu tenho certeza que todo o Brasil está apostando muito na felicidade deles e querem com certeza ver ele feliz juntamente com todos os seus filhos. Então gente, a votação foi um sucesso e prevaleceu a segunda opção. Então o banheiro será feito naquele determinado lugar onde Eliseu determinou pela votação. Tá bom? Então o Nonato não acreditou no número de votantes, de pessoas que votaram para o lugar onde seria construído o banheiro. Então o Eliseu ficou muito feliz porque o Eliseu viu através desta votação quanto vocês estão ligados nele. O Nonato até agora está sem acreditar que foi realmente este número. Mais de 20 mil pessoas que votaram. Vim aqui, lógico, festejar com vocês e dar os meus parabéns para quem votou, para quem assim de uma forma carinhosa ajudou o Eliseu e o pai de quatro filhos a decidir o lugar, ou melhor, o local para ser implantado ali o banheiro. Tá bom gente? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.